12 horas e 18 minutos, vem mais um pouquinho pra cá Giane, por favor, isso, batom bem coladinha comigo, pra ver se eu criei essa disposição, meu Deus, pra correr 100 quilômetros, porque olha, eu vou te falar, viu, não é fácil não, batons latica, alguma cor nova? Latica, não, foi lançado um mês atrás, né, nós já apresentamos todas as cores novas, mas são os batons mais desejados pelas mulheres, né, o batom, a fixação perfeita, deixa a mulher mais linda e lembrando que nós somos os distribuidores aqui no estado do Amazonas, então quem quer revender, quem quer na sua loja, basta contactar que a gente envia o vendedor pra atender. Agora, reitera aí o convite pro pessoal do interior, pra quem mora no interior do estado, nos nossos municípios do interior, essencialmente da região metropolitana, que é bem aqui pertinho, mas a Giane sempre dá um jeito de distribuir pra todos os municípios do interior, até os mais distantes. Isso, exatamente, basta contactar pelo whatsapp, pelo telefone, o e-mail e a gente faz o envio, você faz seu pedido, escolhe as cores, vai mandar umas imagens e a gente faz o envio conforme a escolha, né, do cliente. Vai pra Maranhão? Todos, todos os interiores do estado nós fazemos chegar, de barco, de lancha, de ônibus, vai de carroça, vai de balsa, vai de correio, vai de jaguatirica. Isso, nós entregamos, entregamos uma balsa, jato, o cliente escolhe e a gente manda entregar. Show! Então você que tá aí no município do interior, fica ligado que pode receber os produtos da Três Elefantes aí no interior. Não se esqueça que nós temos um super kit caprichado da importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem pra você do Agora premiado. Daqui a pouco eu volto aqui com você. Ok. Fica ligado você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa. Doze horas e dezenove minutinhos. Hoje o nosso Agora tá com cara de sexta-feira, né? E nessa sexta-feira a gente também tem notícias de polícia. Abandono mais uma vez. Na noite de ontem a polícia resgatou duas crianças mais uma vez abandonadas em uma casa na zona norte de Manaus. Uma criança de quatro ou cinco aninhos e outra de um ano Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o nosso repórter Valdir Adriano. Márcio, o caso foi registrado aqui no Beco Parintins, na comunidade América do Sul, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. Policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária receberam um chamado pra esta casa aqui. Segundo informações da polícia, havia duas crianças trancadas em um dos cômodos dessa casa. Inclusive, há marcas de arrombamento aqui na porta. Os militares tiveram que arrombar a entrada principal da casa. E ao adentrar a casa, se depararam também com uma segunda porta, que era onde estavam as duas crianças. Uma menina de um ano, menos de um ano na realidade, e uma outra de quatro anos. Os policiais militares arrombaram a porta desse quarto e encontraram uma das meninas, inclusive, mal higienizada. Eles tiveram a proatividade de levar essas duas crianças até o quartel da 18ª Cicom, que fica aqui também no bairro do Novo Israel. E alimentaram essas meninas que, segundo informações dos moradores, estavam chorando aqui desde cedo, desde a parte da manhã. Os policiais militares fizeram uma cota entre eles mesmos e conseguiram alimentar as duas meninas e também higienizá-las. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente no bairro Panalto. E os militares fizeram buscas aqui pela área, tentaram localizar as duas mulheres que seriam responsáveis por essas crianças, mas até o momento não há pistas dessas duas. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente investiga esse caso e procura essas duas mulheres que ainda não foram localizadas. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir, Adriana. E a gente vê aqui, olha, duas siglas de duas facções criminosas que são aliadas aqui na zona norte da cidade, no norte do estado, né? A gente vê ali. E mais uma vez a gente traz esse caso. Agora é impressionante, o Ivan pode me confirmar que está lá dentro no suíte, como chove de ligação de famílias querendo cuidar dessas crianças. Pessoas que assistem ao nosso programa da comunidade e que acabam ali se emocionando com crianças dessa idade abandonadas. Se comovem, se comovem. Até mesmo o rapazinho de ontem, o jovem que veio lá do Maranhão, que foi espancado pela tia, tinha gente ligando dizendo, eu cuido dele, vou cuidar com carinho, vou cuidar com respeito, com decência. E a gente vê como que pode pessoas que têm o mínimo de senso, sei lá que tem, eu acho que não deve ter senso nenhum, para poder abandonar duas crianças desse jeito. Você vê que a bebezinha, ela está tão desamparada que ela está agarrada ali no colete do policial militar. A gente está acompanhando a imagem aqui, que a gente não pode divulgar, obviamente, né? O rosto das crianças. Mas você vê como ela está atracada ali no colete, ó. Como que diz assim, não me solta, não me deixa, não. Então a gente traz aí para você que está aí do outro lado, que a gente identificou só nesse mês de abril, nós já estamos em maio, mas o mês de abril acabou ontem, a gente ainda pode rememorar o caso de uma deficiente, uma criança acamada, que foi abandonada também pela mãe, que se alimentava por sonda, você está vendo as imagens aí, lá em Petrópolis, e ela foi abandonada, tinha formiga ao redor dessa criança. Uma deficiente, gente, que ninguém, não dava para ninguém socorrer, ninguém, assim, ela não podia pedir socorro, não podia. E a gente também trouxe o caso de outras duas crianças que foram resgatadas também, olha, o Samu que veio buscar, a criança tinha alimentação inteiral ali, olha, olha só como é que era a alimentação, como é que era a casa, né? No início de abril, a alimentação ainda vencida, a gente viu uma pessoa responsável que ainda foi levada, e as outras duas crianças também, um bebezinho lá no Novo Israel, que também foram resgatados depois de ter sido abandonado também. A sargento, eu não me lembro agora o nome da sargento, sargento Milene, soldado, ou melhor, soldado Milene, que resgatou, que tinha acabado de adotar também uma criança, ela em casa, na casa dela, se deparar com essa situação, as crianças estavam sujas de fezes, eu vou dizer, vou dizer, porque a realidade era essa, também sem alimentação, abandonadas nas casas, na casa delas, então quer dizer, por que que o ser humano faz isso? Nós temos abrigos que cuidam das crianças, o abrigo coração do pai que fica no Japinim, nós temos o abrigo Jonel Doyle, que são abrigos que recebem crianças provenientes do Poder Judiciário, em vez de você abandonar, já que você não quer ter filho, não controlou, não fez o controle da natalidade lá, para evitar a criança, lembrando que as unidades básicas de saúde fornecem preservativos, fornecem anticoncepcionais, para evitar que as mulheres tenham filhos, se você não fez o controle de natalidade, pelo menos não joga desse jeito uma criança inocente que não sabe pedir socorro, não sabe pedir ajuda, não sabe bater na porta do vizinho para pedir, para pedir socorro, então não faça isso, corra com essa criança até um abrigo, diga lá, olha, não quero, aqui ó, fica, porque eu tenho certeza que lá no abrigo coração do pai que fica no Japinim, ninguém vai dizer, não vou receber, não tem como, lá no Jonel Doyle também, ninguém vai dizer, não vou receber, não vão dizer isso, eles vão pegar, vão comunicar o Juizado da Infância e da Juventude, o Conselho de Tutelar da Área e vão dizer, olha, acabou de chegar aqui uma outra criança, mas não abandona desse jeito, não abandona assim, é uma covardia, é uma indecência, uma imoralidade um adulto abandonar uma criança, um bebê, como a gente trouxe no caso do Novo Israel, um bebezinho de seis meses, abandonado, e a mulher tinha 18 anos, a mãe dos dois filhos, 18 anos, tinha saído para beber, o pai colaborava no sustento, esse caso que você está vendo as imagens agora, o pai colaborava no sustento e não sabia que a mãe tinha saído para beber, e aí quando as crianças foram resgatadas pela polícia militar, o pai foi lá e resgatou os dois filhos e agora estão com o pai, os dois filhos, então, gente, existe na cidade abrigos que podem dar guarita para essas crianças até que apareça uma oportunidade de uma adoção, mas não abandona desse jeito, ter o mínimo de decência, o mínimo de moralidade, né? Tem tanta gente por aí que é doido para ter filho e não consegue um bebê para poder criar e sustentar, e quer tanto e não consegue, e aí as mães que conseguem jogam fora desse jeito as crianças, é uma indecência, é uma imoralidade isso, viu? 12 horas e 26 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, enquanto isso a gente vai trazer para vocês informações sobre ações humanitárias e apoio aos imigrantes venezuelanos, agora essas ações vão contar com reforço, militares do exército e também viaturas chegaram no domingo aqui na capital e é um comboio, um verdadeiro comboio para poder prestar esse atendimento e colaborar ainda mais com o auxílio a esses imigrantes venezuelanos, é o que a gente acompanha na reportagem. O reforço vai intensificar as ações da operação acolhida, que envolve órgãos federais, estaduais e municipais e atua no apoio à crise humanitária dos imigrantes na fronteira do Brasil com a Venezuela. É uma grande operação interagências, onde o exército participa dela com seu coordenador operacional, o general Pazuello, e também com uma série de atividades, principalmente no apoio ao abrigamento desses venezuelanos desassistidos, o apoio de saúde e alimentação. No total são 15 viaturas entre carretas, vans e ambulâncias. O comboio deve sair aqui da capital na terça-feira tarde com destino a Roraima. Cerca de 120 militares de outras áreas do Brasil também auxiliam na operação, que tem como foco principal as cidades de Boa Vista e Pacaraima. Nós já temos seis abrigos abertos em Boa Vista, temos também um abrigo aberto em Pacaraima. Temos condições de abrir outros abrigos ainda e dentro em breve nós vamos abrir um centro de triagem na linha de fronteira na cidade de Pacaraima. E é justamente para isso que nós temos esse comboio passando por Manaus, que ele está subindo com meios para a instalação desse centro de triagem em Pacaraima. Nós somos o bicho, né? Nós brasileiros, eu estou falando, viu? Nós brasileiros que temos essa generosidade infinita, essa colaboração para poder auxiliar quem está precisando. Claro que nós temos expansão territorial para poder fazer esse atendimento, mas nós precisamos ter o cuidado que a gente tem que ter com esses venezuelanos. A gente sabe que as políticas públicas de saúde, econômica, nem se diga, lá na Venezuela estão precárias, então muitos venezuelanos chegam até a cidade sem as vacinas e às vezes até doentes. Então é preciso ter todo esse cuidado com quem está vindo de lá para cá. Olha só, gente, 12 horas e 29 minutos, homens invadiram uma casa no Colônia Terra Nobre, fizeram uma família refém, acreditem, né? Na fuga, um deles levou uma sova da população, uma sova, morreu não, né? Graças a Deus. Mas pegou uma sova, por que não apanha em casa? Com amor, vai apanhar na rua com rancor, né? Quem fez tudo isso, acompanhou aí essas notícias e traz para a gente no detalhe, é o Valdir Adriano, é o que a gente acompanha agora aqui na tela. Valdir. Pois é, Márcia, o crime aconteceu na noite de ontem, aqui no Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, uma dupla invadiu a casa onde estava uma família. Sete pessoas foram feitas reféns durante o assalto desses suspeitos. Um deles, durante a fuga, foi espancado pela população e aí a polícia teve que agir, teve que intervir e chegou a levar esse rapaz de 21 anos, identificado como Kedson Alfaia Correia, até o SPA da Galileia, onde recebeu cuidados médicos. Logo após ser enfaixada, a cabeça dele foi encaminhada aqui ao 18º Distrito Integrado de Polícia, onde foi lavrado o flagrante pelo crime de roubo majorado. Os pertences da vítima não foram recuperados, inclusive o comparsa dele conseguiu fugir com esses objetos roubados da casa. O fato é que esse rapaz chegou enfaixado aqui no 18º DIP e, segundo informações dele, estava apenas três dias aqui na capital. Ele é natural de Urucará e já estava aí aprontando na cidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Olha aí, mais um caso. Não precisa matar, gente. Não mata, não. Porque aí você fica com sangue sujo da morte da sua mão, né? Você suja a sua mão com sangue de morte. Não precisa. Mas aquela história, né? Não apanhou em casa com amor, vai apanhar com dor na rua. 12h30. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai trazer o Rodrigo Hidalgo. Lá vem Rodrigo, que vai trazer para a gente uma reportagem especial sobre a raia. E ele... O que foi, diretor? Ele trouxe a Gabi hoje. Você vai conhecer a Gabi, porque a Gabi aqui diz, bora, bora, Rodrigo. Entra logo aí nessa água. Mas a amor está cheia de arraio. Não me interessa. Tem que fazer a reportagem. Entra. E as imagens que você está acompanhando são as imagens da Gabi, que é a namorada do nosso querido Rodrigo Hidalgo, a esposa do nosso querido Rodrigo Hidalgo. Fica ligado. Daqui a pouco a gente volta. Música